Fala galera, aqui é Vinicius Schiavini e hoje nós teremos um papo bacana aqui no The Mullet Show. Vai, vinheta! Vinheta, vinheta! Aqui no The Mullet Show e eu decidi fazer disso uma espécie de quadro. Quando rola uma quantidade considerável de comentários, rola uma edição do Papo Bacana. Claro que nesse não tem muitos comentários, mas mesmo assim eu decidi estrear esse novo formato. Houve um comentário do Doug no The Mullet Show número 18, arrumação, em que ele fala que achava que a coleção de quadrinhos dele era grande, né? Mas a minha mãe é gigantesca, ele deu os parabéns, muito obrigado. E o Edson Oliveira no The Mullet Show número 19, The Carla Show, veio falando de que ele já esteve no Mackenzie, mas quando ele tinha 18 anos de idade. Ou seja, foi antes da Carla nascer. Porque a Carla, esse ano, de 2014, completa 20 aninhos. Olha, primeiramente, Doug, muito de nada, assim, eu tenho muitos quadrinhos mesmo, como vocês puderam ver, muito formatinho, muita coisa. Dos quadrinhos eu não me dispus de nada. Eu não mandei embora nada. Eu mandei embora, sim, foi super interessante. Eu tinha revista de videogame. Sabe qual foi o meu último videogame? Foi o Mega. O Mega Drive. Pois é. E aí, sobre o Mackenzie, eu adorei conhecer o Mackenzie. Eu quero voltar lá mais vezes. Mackenzie me chama. Né? E aí, ficou o convite para que vocês também deixem os seus comentários. Mas comentando outras coisas. O The Mullet Show começou em outro canal. Começou na Cacafum. E agora está na Isso. A Cacafum tinha uma ideia, tinha uma proposta. Mas essa ideia não saiu como a gente esperava. Então, no ano de 2013, foi decidido que a Cacafum ia ser colocada na geladeira. E ia começar isso com uma nova ideia, com uma nova estrutura. Essa estrutura já está em desenvolvimento. Tem vários programas sendo desenvolvidos. Mas, primeiramente, qual que é a nossa ideia? Nenhum programa internoar sem ter periodicidade garantida. O The Mullet Show foi o primeiro. Como vocês puderam notar, desde o número 10, nós estamos no número 20 já. 21, né? 21, 21. Nós estamos no número 21, sem parar nenhuma sexta-feira. Toda sexta-feira sai um The Mullet Show. E os outros programas terão coisas similares. Além dos canais relacionados, como, por exemplo, o canal do DN. Então, a ComoPodcasts e a Isso trabalham juntas para produzir o DN Monobloco e outros projetos que estão por vir. Certo? Se você ainda tem assinado o canal da Cacafum, não desassina, porque novidades vão surgir lá no futuro. Não temam. Mas, agora, a casa é a Isso. Certo? Pois bem. Na Isso, você pode assinar, você pode seguir no Twitter, né? O Twitter é canal Isso. Facebook também, canal Isso. O canal no YouTube é Isso Canal. Porque a gente não conseguiu canal Isso. Vai fazer o quê? Não é verdade? Pois bem. Nesse papo bacana, eu vou esclarecer dúvidas que vocês tenham sobre o The Mullet Show. Dúvidas que vocês tenham até sobre a Isso como um todo. E como vocês puderam ver, The Mullet Show vai passando por mudanças. Eu tenho uma teoria que é da constante evolução. O programa sempre tem que ir mudando, se adaptando, até ficar redondinho. A abertura mudou, como vocês puderam ver. Agora, eu tenho um assistente, né? Com a câmera, que se chama Tripé. Paguei R$15,00 lá em Aparecida. É verdade, eu paguei R$15,00. E o The Mullet Show vai mudando. Vai haver algum programa que eu estou sozinho, mas também tem programas que eu estou com outras pessoas. Eu tenho muito arquivo. Eu tenho o Pix de 2013 pra soltar. Eu tenho o Santos Comic Con. Eu tenho muito programa ainda pra fazer, além dos novos. Então, eu vou intercalando o arquivo com o novo. O da Carla, por exemplo, ele foi gravado em 2013. Ele foi gravado há um ano já. E agora foi ao ar. Certo? Além disso, dar algumas indicações de leituras para vocês. Eu estou lendo atualmente. Dr. Who, Code of the Crelitans. É da BBC Books, com a Quick Reads. Certo? E é um livro de Dr. Who. Ele é pequenininho. Ele tem 100 páginas ao todo. E ele é da fase Tenant. Que é muito interessante porque ele cita episódios da era Tenant. Que foi o décimo doutor. É bem bacana. É bem interessante. E eu não paguei nada. Porque, na verdade, na Livre de Cultura ele custava 10 reais. E eu tinha um bônus de 10 reais pra usar. Eu usei nele. Então, tá aí. O Dr. Who. Não é o único que eu estou lendo. Mas eu quis mostrar esse pra vocês. E esse eu não estou lendo. Tá sendo mais como consulta também. Que eu ganhei de aniversário do Thiago Andrade. Reino do amanhã edição definitiva. Sério. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Então, nós temos aí... A Capeia. Olha que coisa linda. Aí nós temos o Norman McKay. E o Espectro. É uma dualidade aí já. Tem a história como um todo. Como já é de se esperar. Tem páginas extras, aliás. Isso aqui. Aí... Ó, as capas. O Capitão Marvel tá muito foda. Aí, depois de tudo isso... Vem... O Sketchbook do Alex Ross. Porque não é qualquer Sketchbook. É o Sketchbook do Alex Ross. Olha que sensacional. E vem explicando também. Lanterna. E tudo mais. É muito bacana. Tem de vários personagens. Alguns mal aparecem, na verdade. Depois vem o Guia de Referências. E algumas artes que o Alex Ross fez. Para divulgar Reino do Amanhã. Certo? Bom, esse é o Papo Bacana. Conforme vocês forem deixando comentários no The Mullet Show. Vão surgindo mais programas. Mais papos bacanas. Para eu responder para vocês. Certo? Então vocês deixem os comentários. Além disso, assinem o canal. Peçam para os seus amigos assinarem também. E agora já deve estar subindo a musiquinha. O meu pé já não cabia nesse legal. O meu pé já não cabia.